Bom, um review aqui da Artemis, Artemis 1250 Jungle Edition, eu comprei ela nessa cor camuflada aqui, ainda não abri, eu tirei só a envelopa de fora, e está lacrado ainda, vamos ver, eu pedi nessa cor camuflada, aí do lado de lá tem a camuflada e do lado de cá tem essa preta aqui, e está abrindo aqui, lembrando que esse é um review de primeiras impressões, não é de teste de potência, porque eu procurei aqui no Youtube, e não encontrei nenhum review dela por usuário, apenas do Guilherme, Guilherme lá da Aventure Shop, e foi muito para apresentar ela, está bem embalado, isso é muito importante, está bem embalado, Lembrando pessoal, que essa é a minha segunda carabina, a minha primeira que eu estive, foi uma Rossi Joint camuflada, que em breve eu vou postar, apenas do vídeo dela, até vendi ela, vou comprar essa, olha que belezura pessoal, Snipe 1150 Jungle Edition, Tinta-se a minha primeira, eu vou deixar a churras, e com o vídeo melhor, aqui é o vídeo melhor, esse é de metade de plástico, belezura pessoal, bem embalado, bem certinho, está tirando aquele plástico, Olha isso pessoal, a primeira impressão é que você tem realmente uma snipe Só mostra o detalhe aqui bem próximo aqui, bem perto mesmo, olha só isso, muito real Uma camuflagem muito real, própria dela mesmo, de fábrica da Artemis Linda Cochecheira aqui regulada Trava de mira Tudo bonitinho Então é só isso pessoal, em breve eu vou estar postando os testes de potência dela Precisa Peço a vocês que se inscrevam aí no canal Sinaque de Macapá, que em breve estaremos com mais novos conteúdos aí pra vocês, beleza? Pois bem pessoal Dando continuidade aqui Eu falei lá que ele, eu achava que ele era de polímero, tripé Mas é alumínio Fácil Fácil manuseio, fácil de colocar aqui, encaixar Uma coisa que eu gostei muito foi no detalhe desse supressor Ele é um pouco mais destacado do que a cor própria dela aqui Mas muito legal mesmo, aqui o trilho de 11mm para lunetes, red dot, o mount Então é isso galera, ela veio aqui com o manual Alguns alguns alvos aqui A nota fiscal também, no nome do comprador, certo? Tudo certinho Bem embalada Gostei muito dela Se alguém quiser saber algo mais aí Se estiver pesquisando sobre ela no YouTube Pode estar comentando aí Alguma coisa Estarei respondendo, beleza? Se inscreva no canal Deixa o like aí pessoal Pra ajudar aí Tchau, um abraço